A Prefeitura de Araucária está fazendo uma verdadeira revolução na educação do município. Nos últimos seis anos, foram entregues dezenas de prédios novinhos para a população. São escolas e semês modernos e adequados para receber as nossas crianças. Aqui na região do Costeira, a população ganhou quatro novas unidades, três semês e uma escola que está em construção. A escola João Leopoldo Jacomel está em fase de obras, mas assim que for inaugurada, tem previsão para atender aproximadamente 480 estudantes em período parcial. A antiga escola Jacomel oferecia somente 186 vagas. O CEMEI Verônica Panik Ras é um prédio novo que atende 184 crianças e agora está passando por uma ampliação para oferecer mais 120 vagas. Antes, funcionava em um espaço alugado. Com a inauguração do CEMEI Jihad Sanderheine, os moradores da região passaram a contar com mais 153 vagas para a educação infantil. No CEMEI, professora Maria Isabel Rempik Maier estão matriculadas 208 crianças. Ele foi construído para atender as crianças do antigo CEMEI Gralha Azul, que tinha somente 55 alunos. Além das novas obras, também ocorreram diversas reformas e ampliações nas unidades já existentes. Esse investimento faz parte de um compromisso de oferecer educação de qualidade aos cerca de 18 mil alunos da rede municipal de ensino. Prefeitura de Araucária, investir em educação também é valorizar a nossa gente.